Olá pessoal que nos acompanha no blog do Ciência Informa, hoje eu estou aqui com a Desiree e a gente vai falar sobre um assunto que acho que vai aí pegar para todo mundo, né? Todo mundo acha que não consegue seguir uma dieta porque não tem força de vontade para seguir essa dieta. Quantas vezes a gente já não ouviu falar ou a gente já não se viu nessa situação? Mas será que seguir ou não um tipo de dieta só depende da força de vontade da pessoa ou tem outros fatores aí que interferem? Tem muitos outros fatores que interferem, né? Para quem ainda não viu, eu e o Bruno a gente fez uma série sobre a regulação do peso corporal. Então como o nosso corpo, né, ele tenta sempre repor o tecido adiposo perdido, principalmente se a pessoa perde muita massa muscular junto, como tem aquela adaptação metabólica. Então tem vários fatores, mas é muito interessante porque as pessoas falam Meu, mas eu não consigo seguir uma dieta, mas eu vejo no Instagram, no Facebook, todo mundo consegue, só eu não consigo. E bom, primeiro, não, não é todo mundo que consegue, né? E tem vários fatores que vão realmente interferir e um deles muito importante é o estresse. E como hoje todo mundo, né, tá com uma vida tranquila, a vida ganha, sem preocupação. Um país tranquilo, né, sem escândalos. O país não tem nenhum tipo de escândalo, o país não tem nenhum tipo de crise, né? Imagina, tá super tranquilo, a gente vai aposentar daqui a 15 anos. Então o estresse, ele é uma importante fonte para alterar o hábito alimentar. E aí, Fabi, teve um estudo muito interessante que saiu na Petite em 2009, que é uma revista que a gente gosta bastante. E que ele fez assim, ele colocou 40 mulheres numa sala, os pesquisadores. E essas mulheres foram divididas em dois grupos. E aí, antes, tinha lá um coffee break lá para explicar como é que ia ser a dinâmica. Elas não sabiam por que elas estavam lá exatamente, sabiam que estavam para uma pesquisa. Elas não sabiam o motivo da pesquisa. E elas foram orientadas, divididas nesses dois grupos. E a única coisa que o pesquisador falou é, gente, vocês estão aqui para resolver esse sudoku, né? Que é aquele joguinho matemático que você tem que completar com os números, as fileirinhas. Não que a gente saiba fazer. Né? Esses grupos, eles não podiam se ver, mas eles conseguiam se ouvir. Então é como se eu tivesse alguma coisa ali tampando a visão, mas elas se escutavam. O que esses dois grupos não sabiam eram duas coisas. Primeiro, que um sudoku era fácil e o outro era impossível de se resolver. Então imagina, você está lá, você tem 15 minutos para resolver aquilo. E você escutou outro grupo, ah, é isso, vai, né? E o outro grupo, não, está errado, não é aí. Só que o que os pesquisadores também não avisaram é que antes do sudoku, essas mulheres passaram por alguns testes. E elas foram subdivididas em duas categorias. Mulheres que nunca faziam dieta e mulheres que tinham o hábito de fazer diversas, já fizeram diversas dietas restritivas, que elas tinham o comer restritivo, né? Prestavam muita atenção em calorias, qualidade, consumo de alimentos diet light. Então, peraí, então vamos só resumir. Então, vieram várias mulheres e elas foram divididas em duas salas, né? E as duas salas, elas tinham que completar o tal do sudoku. Numa das salas era impossível de completar o sudoku, na outra o sudoku era muito fácil e eles podiam se ouvir. Além disso, nesses dois grupos, essas mulheres estavam subdivididas naquelas que já tinham feito muitas dietas restritivas antes, perdão, muitas dietas restritivas antes e mulheres que nunca, né, que faziam dieta frequentemente. Isso, elas comiam naturalmente, mas nunca tinham feito várias intervenções. E aí, o que aconteceu, né? O dado mais interessante foi o seguinte, depois que elas terminavam e tinham passado por esse estresse de conseguir a tempo ou não conseguir, foi servido um coffee break, né? Foi servido um lanche. E era lanche com chocolate, salgadinho, mas também tinham os alimentos considerados saudáveis. Tinha uma fruta, tinha um iogurte. E os pesquisadores anotando tudo o que cada mulher consumia, né? Pegava, só que elas não sabiam que elas estavam sendo avaliadas que era um projeto alimentar. Elas achavam que era um de lógica. E o que eles viram foi muito interessante, que as mulheres que já estavam habituadas a fazer dietas, chegavam a comer quase o dobro de alimentos mais ricos em gordura e açúcar. Quando comparadas àquelas mulheres que não tinham o hábito de fazer dieta. Mas tinham passado pelo mesmo nível de estresse. Mas tinham passado pelo mesmo nível de estresse. Então, por exemplo, pegou um grupo que foi muito estressante, porque não conseguia resolver. As mulheres que faziam muitas dietas, comiam muito mais esses alimentos. Então, pra ver como o estresse, ele influencia diretamente na capacidade de escolha da pessoa. E sendo ela, estando ela mais predisposta ou não, né? A determinados tipos de comportamento. Exato. Então, assim, o que eles falam, né? Que a gente, né? Avaliando esse estudo. É um estresse bobo. Sim, claro. Porque não influencia na vida daquelas pessoas. Pode até ser que tinha uma competitiva ali. Mas é diferente do estresse de chegar a entregar um prazo no trabalho, né? De um problema familiar. Então, você acha que isso não influencia as suas escolhas? Claro que influencia. Então, fica muito mais difícil, quando vê um alimento desse tipo, dizer não. Mas o mais interessante é que quanto mais dieta você faz, maior a chance de você se entregar ou comer esses alimentos, né? E um comportamento desse é um estresse mínimo, né? Como você disse. Um estresse mínimo. Algo que, basicamente, não influencia na sua vida. Você já chega a consumir o dobro de alimentos. Isso. Do que pessoas que não estão predispostas a esse tipo de comportamento. Então, é interessante porque nos vídeos vocês estão vendo como o próprio corpo, ele se regula. Mas também como o ambiente regula a gente. Então, acho que é importante porque se a pessoa sabe que ela tá numa situação de muito estresse, né? Se ela tá muito cansada, ela vai parar na padaria? É, exato. Porque ela vai se colocar numa situação de risco. E mais o principal delas é... Pare de fazer dietas restritivas, né? Porque isso vai diminuir muito a sua capacidade de escolha. Então, finalizando, gente. Eu acho que é importante a gente sempre ter em mente que não é simplesmente uma questão racional, né? Ela tem vários fatores que vão influenciar a nossa escolha. Então, sempre antes de comer ou sempre antes da refeição, né? Avalie como é que você tá naquele dia. E aí você vai conseguir fazer a melhor escolha possível. Legal. Desirei muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E aí o que acontece? E elas foram divididas em dois grupos. Um grupo... Gostou da piadinha? Olha, Bruno. Dá pra te ver. Ele nem ouviu. Tchau, tchau não, né? Tá bom. Tchau, tchau. Vai, Bruno. Grava aí um vídeo. Tem um... Tá. É... Eu vou ter... Deixa eu ver. É isso. Essa é a mensagem. Tchau, tchau